O que acontece é que o petróleo percute não só no Estado, mas como o país. Então, é preciso acelerar a legalização das empresas. É preciso que o mercado tenha essa visão de possibilidade de retomar de crescimento esse afato concreto. É preciso fazer com que a feira de petróleo seja uma feira forte, principalmente de fornecedores. É preciso que a gente reencontre um caminho entre poder público e classe empresarial. É fundamental os leilões de petróleo. É fundamental que a INP possa gerar, que os novos leilões a gente possa gerar cerca de R$ 83 bilhões até 2019, segundo a previsão da INP. E é fundamental, antes de tudo, gerar emprego. Então, frente a isso tudo, essa audiência pública tem agora a possibilidade de discutir todo esse processo, no ânsito do processo legal, que se tudo correr bem, tem 10 dias para ser votado. Então, é o que é exposto, é o que a gente tem para oferecer. E tem expectativa de que as coisas possam melhorar a Emacar e necessariamente passe por esse momento. Obrigado. Obrigado.